A TV Tribuna recebe neste momento a prefeita da cidade de Canguaretama, Fátima Marinho do PSD, que já está aqui comigo e a gente começa essa conversa questionando. Prefeita Fátima, a senhora na mensagem que levou aos vereadores na Câmara Municipal de Canguaretama falou em uma dívida de 30 milhões de reais. De onde vem essa dívida, prefeita? Olá, Ana Ruth Dantas. Olá, internautas da TV Tribuna. Isso aí é de uma história um pouco longa. Eu posso até começar a dizer a você que isso para nós foi uma surpresa muito grande. Nós não tivemos o processo de transição, como a todas as prefeituras, então ao entrarmos na prefeitura nos deparamos com o caos administrativo e financeiro do município de Canguaretama. Então, esse caos tanto foi na parte financeira, como você falou, uma dívida de cerca de 30 milhões, como na parte estrutural. Então, encontramos a prefeitura, as ruas totalmente sujas, postos de saúde desestruturados, sem equipamentos, sem profissionais, a maioria tinham sido demitidos, as escolas sucateadas, sem transporte, mas principalmente as contas públicas que estavam nesse valor. E olha que isso aí não é o total ainda. Nós estamos aí na fase de análise dessas contas. E aí, esses 30 milhões que nós falamos na nossa mensagem, isso vem de dívidas com funcionário público, com NSS, com FGTS, com Receita Federal, com CADIN, com COZERN, CAERN. Então, são dívidas imensas. Algumas nós já começamos a cumprir, a diminuir, que foi com o servidor público, que achamos mais importante, justamente, pagar os servidores, que afinal de contas eles têm suas contas, eles têm que se alimentar, eles têm que voltar às aulas e não pode estar passando essa necessidade. Então, no período de 40 dias, nós conseguimos suprir e pagar os servidores da educação, tanto os efetivos como os concursados. Cerca de 85% também dos profissionais já estão com seus salários em dias. E o resto... Agora, Prefeita Fátima, só já aproveitando essa deixa da senhora. A senhora fala de 85% em dia. Os outros 15%, a senhora acredita que vai colocar em dia ainda nesse semestre? É possível? É, estamos trabalhando para colocar ainda nesse semestre. São dívidas, assim, bem mais atrasadas e pessoas que foram contratadas, entendeu? Que não são efetivos nem concursados. Então, nós vamos, assim, estamos fazendo um calendário para quitar esses 15% restante para o pagamento dos funcionários. Prefeita, 30 milhões de reais é um valor, sem dúvida, altíssimo que chama a atenção. Esse valor pode inviabilizar ou comprometer a sua administração, essas dívidas que a senhora herdou? Pode, sim. E nós só podemos firmar parcerias com os órgãos públicos estaduais e federais se a Prefeitura tiver de implante. Então, para isso, nós estamos já correndo atrás para justamente parcelarmos essas dívidas, né? Junto à Receita Federal, junto à INSS, FGTS, para quitar... Não quitar, porque imediatamente vamos parcelar dívidas durante muitos anos, mas a partir do parcelamento nós já pudemos já fazer parcerias com o governo de Estado e o governo federal e fechar programas e projetos, entendeu? Prefeita, quando a senhora assumiu, decretou o Estado de Calamidade e foi mais além, inclusive com a questão da redução dos cargos comissionados. Qual foi o resultado, qual é o reflexo já neste momento daquela redução de cargos que a senhora fez em um primeiro momento? E eu perguntaria, como é que foi em números aquela redução, aquela reforma administrativa apresentada pela Prefeita Fátima? Nós diminuímos o quadro de pessoal comissionado, que foi uma necessidade até para que sobrasse recursos, para que cumpríssemos dívidas passadas e também as comissões de alguns profissionais. Após esse período desse decreto, nós voltaremos a ver paulatinamente e voltar às gratificações. Então, foi uma medida necessária para que nós pudéssemos agilizar coisas que não podíamos esperar para depois. Então, tivemos que tomar essa medida de cortes. Prefeita, saúde é sempre uma preocupação muito grande de todos os gestores. Cidade de Canguaretama tem, inclusive, um hospital, um hospital estadualizado. Eu pergunto à Prefeita, neste momento, quais os projetos da senhora para a questão da saúde na cidade de Canguaretama? Olha, nós temos 13 postos de saúde, 13 PSF. Então, como eu já falei, nós encontramos os postos totalmente sucateados e a maioria com déficit de profissionais. Então, a nossa preocupação maior é equipar esses postos, que já começamos a fazer, é fazer as suas reformas. E quanto à questão de medicamento, porque, inclusive, nem medicamentos os postos tinham. Então, nessa parte, nós já abastecemos os postos de medicamento, de material odontológico, remédio controlado. E faltar aí na fase de reestruturação física do prédio, que já começamos também. E quanto ao Hospital de Canguaretama, nós temos parceria com o Hospital de Canguaretama. Podemos citar agora, nesse momento, por exemplo, que o hospital está com problemas na ambulância, né? As ambulâncias estão quebradas e nós, em parceria, cedemos nossas ambulâncias, como também o profissional motorista para dar suporte ao Hospital de Canguaretama. Não só nisso, no que precisar, nós estamos abertos ao Hospital de Canguaretama, que é o Hospital do Governo, para sermos parceiros. A senhora tem apresentado, nesses seus primeiros discursos, nas primeiras mensagens, a prioridade como sendo educação e infraestrutura. Eu pergunto, como é que a senhora vai desenvolver as ações para estabelecer ou para cumprir essas prioridades às quais a senhora se refere? No caso da educação, nós também encontramos escolas sucateadas, certo? E vamos dar prioridade, nesse momento, à reforma das escolas, para que se dê em tempo o início das aulas, e também a questão da merenda escolar, que é prioridade também na nossa gestão. Na gestão passada, essa merenda era descentralizada, mas não agradava nem aos alunos e nem aos pais dos alunos, porque era uma merenda que já chegava, que vinha de um prédio longe, já chegava frio e sem muita qualidade. Então, nós vamos descentralizar. Essa merenda vai ser uma merenda de qualidade, feita na própria escola. Inclusive, na semana passada, nós tivemos capacitação de toda a equipe que vai cuidar da merenda escolar, nutricionistas, secretários de educação, professores. E na próxima semana, aliás, na próxima sexta-feira, já agora, já teremos uma capacitação com as próprias merendeiras, para que tenha, já agora, no início, e durante todo o ano, uma merenda de qualidade para os nossos alunos. Essa é uma das nossas prioridades, a merenda e a estrutura física das escolas. Canguaretama é uma cidade, é um município privilegiado pela posição turística e pelas praias que lá estão. Quais são os projetos e como é que a prefeita Fátima Marinho atuará com relação ao turismo, inclusive, falando aí de Barra de Cunhaú? Olha, nós temos lá, além de Barra de Cunhaú, né, que é uma das praias mais bonitas do Nordeste, nós temos também o turismo religioso. Quanto à praia, a gente sabe que nós estamos desenvolvendo ações, que já faz parte do nosso plano de governo, para atrair turismo para o nosso município. Temos também uma coisa que atrai turismo no nosso município, que é a parte do kaitsuf, dos esportes náuticos que em Canguaretama tem. Então, já visitamos também a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que lá eles têm projetos com relação à Barra de Cunhaú. E um deles é a reurbanização da Orla da Barra. E nós vamos agora só atrás de recursos para viabilizar esses projetos. Como também a parte de divulgação. Estamos estudando o processo de divulgação para levar a nossa praia para todos os estados e países, né, para que possam conhecer bem a nossa praia e seja o destino preferido do Rio Grande do Norte, seja a nossa querida praia Barra do Cunhaú. A TV Tribuna conversou com a prefeita da cidade de Canguaretama, Fátima Marinho, do PSD. Prefeita Fátima, obrigada por sua participação aqui na TV Tribuna. Obrigada, Nahut. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. E você já sabe, todas as informações da política estão no blog Panorama Político, no portal da Tribuna do Norte. Acesse agora no www.tribunadonorte.com.br barra Panorama Político.